E após dois anos de interrupção devido à pandemia, a Sociedade Brasileira de Dermatologia retorna o atendimento gratuito à população para prevenção e identificação de novos casos de câncer de pele. O mutirão faz parte da campanha Dezembro Laranja e vai ter atendimento gratuito aqui em Goiânia e aparecida também. Deixa eu chamar a Michele Rosa para ela explicar para a gente quais são esses locais e também horários. Michele, bom dia para você. Bom dia, Nayara. Bom dia também a todos que estão nos assistindo. Bom, aqui em Goiânia o atendimento vai acontecer bem no Hospital das Clínicas, que é onde nós estamos, mas pelo Portão A, tá? Lá em Aparecida de Goiânia vai acontecer no prédio da Universidade de Rio Verde. O atendimento será feito a partir das nove da manhã e vai até às três horas da tarde. Mas quem vai conversar com a gente para explicar como é que o mutirão vai funcionar é o doutor Samir Pereira, que é médico dermatologista. Doutor, bom dia para o senhor. A gente está convidando o pessoal de casa para vir, né, para o mutirão, porque é importante lembrar que é o tipo de câncer mais comum no Brasil inteiro, é isso? Bom dia, Michele. Bom dia a todos. O câncer de pele é o câncer mais comum da população brasileira e mundial. E quem é que geralmente está exposta a essas pessoas? Todas as pessoas que se expõem ao sol com frequência e também aqueles que expõem ocasionalmente. As pessoas quando se expõem à idade de lazer e em que momentos que têm queimaduras na pele. Agora pelos estudos, doutor, o que vocês perceberam? O câncer de pele, ele é mais comum em quais tipos de pessoas, de que faixa etária, de que classe social? O câncer de pele tem três tipos principais. Dois deles são os carcinomas, que correspondem a 95% dos casos, e 5% os melanomas. Nós temos o câncer de pele melanoma e não melanoma. Qual é essa diferença? Os carcinomas geralmente se manifestam como pequenos carocinhos que vão crescendo, lembram muito espinhas, especialmente na região do rosto, nas costas das mãos. É uma lesão que cresce progressivamente e pode vir a sangrar. Esse é o carcinoma base celular, corresponde cerca de 75% dos casos. Qual é o tratamento? Cirurgia. O segundo mais frequente é o carcinoma espinocelular. Ele acontece também mais frequentemente na face e nas áreas expostas ao sol. Geralmente ela acontece mais tardiamente, por volta dos 50 anos de idade. Manifesta como? Como uma tumoração, uma ferida que vem crescendo rapidamente e vem a sangrar. Cerca de 5% dos casos são correspondentes aos melanomas, que é o câncer da pinta. Ele é um câncer muito agressivo que pode se espalhar. Ele pode dar metástase. Quando é que a gente deve se preocupar? Com uma pinta que você já tinha, que ela vem aumentando de tamanho ou mude de cor. Em qualquer época da vida, se isso acontecer, você deve procurar o seu dermatologista. Uma simples pinta, ela pode dar metástase para o seu cérebro, para o seu coração, para o seu pulmão, ou seja, para o corpo inteiro. Ou seja, essa é a importância inclusive do mutirão, né? E desse mês para a gente conscientizar as pessoas de que precisa procurar o tratamento pelo menos uma vez no ano. Buscar um diagnóstico pelo menos uma vez. Com certeza. Todo mês de dezembro é realizada essa campanha em todo o Brasil. Essa campanha é simultânea em todos os estados da federação e ela visa enaltecer a importância do dezembro laranja. O dezembro é um momento que a gente, muitas das vezes, a gente tem momentos de férias, especialmente as crianças, férias escolares, e a gente acaba se expondo ao sol. Em atividades ao ar livre, com recriação em parques, clubes, às vezes até mesmo praia. A gente acredita que o câncer de... A gente, o leigo, acredita que o câncer de pele só vai dar em quem trabalha o sol. E não é isso. O que se verificaram ao longo dos anos, que o câncer mais comum, que é o carcinoma base celular, ele se dá com uma exposição ao sol intensa e intermitente. O que é isso? Exposição ao sol da praça, do parque, você fica ali uma, duas horas, sem uma proteção adequada, aquilo vai lesando a sua pele. Aquela queimadura repetitiva, depois de 15, 20 anos, se manifesta com câncer de pele. Ou seja, você consegue se proteger e proteger os seus filhos. Como que deve ser essa proteção? Inicialmente, evitando a exposição nos horários que o sol é mais intenso, entre 9 da manhã e 15 horas. Mas eu preciso me expor. Ok, vamos te proteger. Use uma roupa fechada no pescoço, de preferência camisa e manga comprida, uma proteção pra cabeça com chapéu boné. E no rosto, colocar um óculos escuro e o uso de filtro solar. Mas qual o fator? Fator 60, pra exposição mais intensa. E esse protetor tem que ser replicado como? A cada 4 horas. Nossa, mas o meu protetor fala que ele funciona 12 horas. Sim, ele funciona 12 horas. Só que a cada 4 horas, ele tem uma redução da eficácia. Então, o efeito pleno é por 4 horas. Merece uma ressalva. Se você for praticar alguma atividade que você transpire muito, ou você entre na água, no clube, esse protetor vai sair. Então, você tem que replicar a cada 2 horas. E aí, quem tiver interesse, né, de vir amanhã pra fazer algum exame, participar do mutirão, como é que o mutirão vai funcionar? A pessoa viu que tá com uma queimadura na pele, tem uma pinta que tá estranha, como o senhor mesmo disse. Como é que vai acontecer esse mutirão? Tem que marcar, tem que agendar ou não? Não. As pessoas que têm lesão suspeita de câncer de pele, elas devem nos procurar. Essa campanha, ela é feita pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, no caso aqui é a nossa regional Goiás. E os nossos sócios vão estar fazendo atendimento gratuito à população. Nós temos quase 40 dermatologistas que vão estar à disposição da população, no período das 9 da manhã às 15 horas. É preciso pegar a senha, marcar? Não. É preciso apenas que você venha nos procurar. Aqui, a estrutura vai estar toda organizada, o Covid tá voltando. Então, todos os médicos vão atender você de máscara. Vai ser oferecida uma máscara pra aqueles que esqueçam, mas por gentileza, venha de máscara. Mas nós vamos procurar atender no ambiente mais seguro possível. Obrigada, doutor. O recado, então, tá dado, não só sobre o mutirão, mas também como se proteger. Porque, como o médico disse, o doutor Samir disse, né, Nayara? É importante todo mundo se proteger. E não só se proteger, mas também proteger os filhos. Falar com o marido, com a mãe. Falar, olha, passa um protetor solar sempre que possível. Coloca um chapéuzinho, um boné e usa também o óculos de sol, né? É isso aí, Michele. Obrigada a você. Obrigada ao doutor Samir também. Samir, pelas explicações. É importante esses mutirões, gente. Até porque a gente sabe que no SUS, conseguir um especialista é muito difícil. Então, esses mutirões ajudam muita gente que não tem condições de pagar por uma consulta.